Vacinas contra a gripe, a Covid-19 e a meningite estão disponíveis em Governador Valadares. Mas os profissionais do setor de imunização do município consideram que a ida do público aos postos de saúde ainda é baixa. O choro é por uma boa causa. O Guilherme, de dois anos, está sendo imunizado. E a mamãe dele, a Cândida, também. Os dois atualizaram o cartão de vacinas. A importância é estar imune, né? Estar bem, saber que as crianças estão bem. Desde que liberou as vacinas, nunca tive receio em vacinar. Nunca passamos mal, tivemos qualquer efeito. Sempre tudo certo. É melhor chorar com a vacina do que se realmente estiver doente, né? A Elisabeth também não perdeu tempo. Ela foi imunizada com a vacina bivalente e contra a gripe. O meu cartão agora, pelo menos, está tudo em dia. Tomei todas as doses. Hoje vim tomar o reforço e aproveitei e tomei a gripe também. Então, está tudo tranquilo em relação à gripe e em relação ao Covid. Está tudo ok. Hoje, em Governador Valadares, três campanhas de vacinação estão em vigor. Influenza, meningite C e a bivalente contra a Covid-19. Além da vacinação de rotina, estamos realizando três campanhas. A campanha contra a meningite C, que está... A vacina está liberada para todas as pessoas de 16 anos acima, desde que tenha 5 anos da última dose. Então, é importante a avaliação do cartão de vacina para definir se a pessoa precisa ou não tomar. Nós estamos com a vacina contra a Covid-19, a vacina bivalente contra a Covid. Ela está liberada para todos a partir de 18 anos, desde que esta pessoa tenha recebido, pelo menos, duas doses da vacina monovalente. E a outra campanha que nós estamos realizando é a campanha contra a gripe. Esta campanha, infelizmente, a adesão também está muito baixa pelos grupos prioritários. A partir desta segunda-feira, as doses da vacina contra a influenza já estão liberadas para todos os públicos. E eu já garanti a minha. O Ministério da Saúde autorizou, a partir de hoje, em todo o país, a liberação da vacina contra a gripe para todas as pessoas de seis meses acima, independente se ela pertence ou não aos grupos prioritários. A coordenadora do setor de imunização explica que as doses estão disponíveis em todas as salas de vacinação. Todas as vacinas estão liberadas em todas as salas de vacina. Agora, nós temos salas de vacina que funcionam só de manhã, outras só à tarde, tem sala de vacina que funciona o dia todo. Então, é importante procurar a unidade de saúde de referência da sua área de abrangência, da residência ou do trabalho e se informar em relação a isso. Márcia Cordeiro faz um alerta. A procura pelos imunizantes continua baixa. E um dos motivos é a divulgação de fake news. As pessoas estão acreditando muito nessas informações falsas, nesses fake news, que infelizmente está prejudicando todo o país em relação a todas as vacinas. Mas em relação ao abivalente, os fake news estão com muita força. E, volto a frisar, foi graças à vacinação que nós conseguimos controlar esse vírus tão letal, que causou tanto transtorno, tanta tristeza em todo o mundo. Então, vamos tomar essa vacina. E a da gripe, uma notícia falsa que tem rolado, que as pessoas não querem tomar abivalente e não estão querendo tomar a vacina da gripe, porque falam que a vacina da gripe tem abivalente nela, na composição. São vacinas distintas e todas muito importantes para a saúde de todos.